Autor Ruanulo Ressinritu neve alegadamente na locomotor Sanlo Ressinrat no telefone NEN, PNT lhe entregou na BAM Ministério Público. Autor Ruanulo Ressinritu neve alegadamente na locomotor Sanlo Ressinrat no telefone NEN, Polícia captura Grupo NEN, também identificado Cleurona, a nesse grupo organizado, o Dinauk, MNSS San e a capital de Lili. Primeiro ponto, IGD-5, e tem serviço de informação CIRA, composto de serviço de informação policial, UCJ2, UCU, MUNDA DE VALENTIL, UCI, UCI, no serviço de informação CIRA, a operação consegue capturar e tenei cidadão Timuruan Lugugida, neve desconfia, Cleurona, embora de actividades crimen e a Dilaran, lhe ligação baixa na Oc Telefone, nomos na Oc Motor e a capital de Lara, nomos capital município de Cercelo. Nenhum operação neve masira halão, consegue capturar suspetos na Ruanulo Ressinritu, com evidência motorizada Sanlo Ressinrat, e a área Cristo Rei, Bebono, Jundilaran, Ganampatlima, Campumbaro, Campuntuti, Taibicino, e temos motorizada rua UCI, MUNICIPO GLENO. Ia fali a área matadoru, equipa consegue detectar motorizada na Oc Bal, se ira hako e tenei baje raikua clara. Raikua clara, se ira coa atiá o grinda e me motorizada na Oc, se ira grinda a faheba parte aqui e kektiá. Nune equipa descobre, equipa mos, mai apresenta tia motorizada se ira coa barajona. O aguira operação remata, se ira usa equipa conjunto, entrega suspeto ou motorizada se ira, a nessa evidência mais a DIC. Nune, DIC, halou investigação, identificação, depois forseit, apresentou na BAM Ministério Público, o número 02-72-2024, PENCIC-NINHA. Evidência se ira, a nessa motorizada, se ira coa barajona, se ira coa barajona, se ira coa barajona, a polícia prende, mos, apresenta tia motorizada na BAM Ministério Público. Ia processo de identificação, PENCIC-NINHA detecta autor Toluno Luresin, me beia processo de investigação, autor principal ne Ruanuluresin hitung. Caso ne se procesa baouin, no PENCIC-NINHA, se bucatuir cidadão ne be lança ou halou viral capturação polícia nian e a media social. José Mendes, Mario Ferreira, XMN. Obrigado. Obrigado.